Esse, então, foi o nosso querido Geraldo Inter. Esse é o dono do e-mail que a gente reserva o nosso almoço, né? Nossa reserva para o almoço, né? E os nossos mosqueteiros estão lá em cima, Rogério Mendes, João Paulo Guedes, trabalhando para deixar a nossa bandeira totalmente alinhada para a foto oficial do evento. Aqui também temos o fotógrafo oficial do Pró-Monarquia, né? Uma pessoa muito simpática, né? Olha a pose do homem para tirar foto, olha. Olha a pose do homem, ó. Ele está parecendo um Lord Inglês, não está, ô? Ele não está parecendo um Lord Inglês, ô, Marcão? Com certeza. Falta a cartola. Doutor Geraldo, tirando uma foto. E aí, Doutor Geraldo, foi um sucesso? Foi um sucesso, um ambiente muito agradável. O importante é aumentar a afinidade entre os monarquistas, né? Dá para ouvir bem aí, Marcão, o que ele está falando? Ah, claro, tá. Poder se reconhecer, né? Saber com quem está falando, quais são as ideias. Então, fazer evento apenas uma vez por ano é pouco. Então, chegou a nossa hora de fazer evento toda semana, todo mês. Então, esse almoço... Então, nós vamos fazer em agosto para prestigiar o evento da Jornada dos Príncipes, no dia 19... Então, teremos almoço... Dia 8 de setembro, Semana da Pátria. Então, nós teremos almoço em setembro, outubro, novembro. Dezembro, não. Dezembro, não. Talvez tenha em dezembro, mas em dezembro a gente vai ter o nosso concerto de Natal. Então, o concerto de Natal deve reunir umas 800 pessoas. Mas, antes do concerto, a gente tem a Jornada dos Príncipes e os almoços monárquicos, mensalmente. Opa! Obrigado. Quer fazer uma pergunta, Marcos? Tranquilo, ele respondeu praticamente todo. Ele é um dos grandes... O braço direito... É o braço direito aqui do canal, Geraldo Ríder. A grande divulgação... O Marcos fez uma divulgação maciça aí que nos ajudou a... a segurar o sucesso desse evento. Obrigado mais uma vez aí pelo apoio seu e de toda a equipe aí. Obrigado. Estamos juntos! Essas foram as palavras do... do seu geral, do Inter. Além de ser uma pessoa tão importante para nós... O nome dele é bonito demais, né? O Inter. Aliás, Arlindo, ele foi o que fez a campanha contra os erros dos livros de história, né? O projeto Rei Educai começou com ele, o projeto Monarquia 21 começou com ele, e a gente começou aí o Monarquia Livre também, juntamente com o Monarquia 21. e aí o 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